DJ Ruivo perde a cabeça e farpa todo mundo, mano. Livinho, Kevin, DJ 900, se liga. Eu tenho um estúdio de 3 milhões e meio hoje? Não bate de frente que vai viaçar o... Pô, pega no meu... Opa, galera, canal do Regis na área com mais um vídeo exclusivo. Pois é, galera, o DJ Ruivo foi o convidado lá do mini podcast, mano. E eu tô pra ver um cara mais polêmico que esse maluco, velho. Ele farpou todo mundo, mano. Começou farpando o Kevin, depois passou pra DJ 900, farpou Livinho. Voltou pra DJ 900 de novo, mano. É uma máquina, é mais bombardeio que o canal do Regis. Nem tem como competir com esse cara aí, mano. Mas gostei, viu? Vai dar um vídeo top pra vocês, mano. Se liga, é polêmica, é ação do início ao fim, mano. Galera, não esquece, canal do Regis sempre fechadão com a Barato Suplementos e com a Team Venom. Se você quiser encontrar os melhores suplementos do Brasil, é Barato Suplementos. Você pode pesquisar, não vai achar outro, não. Link tá na descrição. Estamos fechados também com a Team Venom, mano. Credibilidade e transparência é Team Venom, demorou? Pessoal, estamos com o Telegram oficial do canal do Regis, mano. O link tá aqui na descrição. Lá eu falo muita baboseira, explico um pouco do meu cotidiano aí. Quem tiver interesse, link na descrição. Tamo junto. Galera, vamos começar o bombardeio, mano? Ele começou em cima de G900, mano. Cês não tão ligado. Falou que o G900 foi obrigado a pedir desculpa pra ele, mano. É, sem comentários, né, mano? Manda quem pode e obedece quem tem juízo, né, filho? Se liga aí. Tá na rua. Tipo o G900. G900? Ele é funcionário da G6. Eu não sou. Eu sou patrão. Eu tenho um estúdio de 3 milhões e meio hoje. Que foi o Ruivo que comprou. Ninguém me deu. Entendeu? O G900, será que tem? Tomara que tenha até o de 10. Mas, por enquanto, ele tá dentro da G6. Ele tem que receber ordem. Por isso que eu não gostei de muitas coisas que ele falou. Entendeu? Ele me ligou, pediu desculpa. Mas eu penso assim. Quando o cara pede desculpa pra você, é porque ele tá errado. Com certeza. Porque se ele tiver certo, ele vai até o final. Se eu tiver certo no Azideu, eu vou até o final, irmão. Bom, pessoal. A segunda bomba do vídeo foi em cima do MC Kevin, mano. Se liga aí o que ele falou. Olha o Kevin. Pediu desculpa. Porque tudo que ele falou não era verdade. Correto? Porque se ele não se retrata ali, ele tava mostrando ali que ele tava certo. Correto? Se ele fez um vídeo se retratando com o Gugu, com a GR6, que não roubou, não sei o que, não sei o que lá. Tire suas conclusões. Eu penso assim. Porque se eu tô certo numa ideia, eu vou até o final, irmão. Com meus dois pés firmes. Eu tô certo. Eu sou isso. Eu sou aquilo. E a briga que eu tive com o Kevin, vou deixar bem claro aqui pros fãs do Kevin, já era. Não guardo rancor. O brother é meu amigo. Até então, me beijava no rosto. Certo? Tem um vídeo dele falando Feliz aniversário, Ruivo, monstro da baixada. Eu prefiro lembrar do Kevin assim. Entendeu, irmão? Aquele bagulho ali, aquela troca de radiação com ele ali, foi calor da emoção. Aí, Ruivo. Vovô do funk. Eu dei risada, viado. Tu acha que eu vou me apegar com o bagulho dele? Não vou. As pessoas... Mano, vocês têm que colocar a coisa na cabeça. O funk é muito maior do que esse blá 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 todo. Entendeu? Bom, galera, ele falou que ficou bem chateado com o Kevin, né, mano? Que o Kevin liberou o número de telefone da assessoria de imprensa do Ruivo. Esse Kevin, mano, cê é louco. O moleque é... É maluco. Se liga aí o que ele aprontou pro DJ Ruivo. Olá. Hã? Colocou o número do telefone. Não entendi. Quando ele colocou o número do telefone. Eu fiquei chateado. Porque não foi pro meu número, foi pro número da minha assessoria. Eu tenho hoje uma equipe com cinco funcionários. E tão lá trabalhando, né, irmão? O Kevin não pensou nisso. Ele falou, pô, vou dar o número lá da assessoria do Ruivo lá. E os caras que trabalham, que pegam a busão. Tem moleque lá que pega a busão. Tem outros que estão de carro. Ele pensou que era o seu número particular? Não sei. Eu acho que não, porque eu nunca troquei ideia com ele no telefone particular. Eu não sou amigo... Pessoal, essa parte eu não entendi muito bem, mano. Primeiro ele falou que era muito grato ao Livinho. O Livinho ajudou muito ele. Mas depois meteu uma farpa monstra. Praticamente chamou o Livinho de palhaço. Se liga nessa resenha. Era amigo mais do Livinho. Livinho tinha o telefone pessoal naquela fita lá que sequestraram o Livinho. Foi uma palhaçada do Livinho. Tá ligado, irmão? Eu falo aqui, palhaçada do Livinho. Porque, irmão, nós na Baixada perdemos quatro amigos assassinados, mano. Primo, careca, Felipe Boladão, Duda do Marapé, irmão. Nós é traumatizado com essas fitas de MC. O negão da penha me ligou. Caralho, o Ruivo mataram o Livinho, mano. Chorando. Tá louco, parceiro? Eu fiquei desesperado. Primeira coisa, chamei lá no WhatsApp. Aí, Livinho, cadê você, irmão? Quem que tá aí? Faz quanto tempo que eu não te vejo, hein, velho? Tirando onda. Aí eu falei, ah, o Livinho tá metendo louco, parceiro. Quando ele falou isso aí, eu falei, ah, é? Vou meter louco também. Aí eu entrei na polêmica, né? Aí eu comecei a tirar uma onda. Aí o bagulho viralizou. Mas, uma brincadeira do Livinho. Da hora, respeito. O Livinho é um moleque da hora. Acho que nem ele imaginava que... Nem ele, nem ele. O Livinho é um moleque da hora. Livinho, eu te amo, moleque. Você é um moleque da hora. Não vou esquecer os momentos bons que eu passei com você. Certo, irmão? Dentro da GR6, fazendo teu trampo, sonho de liberdade, bati 30 milhões, viado de views. Caralho, é muito... Mano, pra gente bater 30 milhões aqui, tem que juntar, sei lá, um ano de trampo e mais dois canais. Parceiro, só tenho que agradecer. Eu vou ter ingratidão com um cara desse que me convidou pro trampo ali e falou, quero você. Tem o Pereira, tem o W, tem vários DJ, mas você que vai produzir essa música pra mim, Ruivo. Eu tenho que respeitar o Livinho. Ele confiou no meu trampo. Aí como que o 900 fala que não conheceu minha música lá, o Crente do Cuquente? Tava na igreja? O Crente do Cuquente? Ah, não conheci nenhuma música do Ruivo. E a sonho de liberdade do Livinho? Tocou pra caralho. A música tá lá no canal da GR6. Entendeu? A Tati Isaac também foi um trampo que eu quase tô com 26 milhões. Eu tenho uns trampos de milhão, mas é tipo assim, não me deu dinheiro, tá ligado? O que me deu dinheiro foi a persistência e o meu trabalho diário. Porque esse negócio de bater views não quer dizer nada. Eu conheço a pai de DJ aí que bateu 100 milhões de views. Como? E tá lá salariado, dependendo do salário da produtora. Então a produtora é importante. Bom, galera, vocês sabem que aqui a polêmica é insana, mano. Eu solto uma bomba atrás da outra. Eu soltei uma ontem aqui, mano, que foi do ultimato do Chubão e do Toguro pra Sayuri. Então tem uma meta pra ela bater nos próximos 15 dias. Postei um hoje aqui, mano, da Aline Lari. Lari, mano. Que ela é a rival da Yara Souza. Ela saiu da mansão Maromba. Ela aprontou pra caramba. O vídeo tá aqui também. Então, mano, terminou esse vídeo. Vai lá e assiste esses vídeos. Tá muito bom. Ativa as notificações, mano. Dessa forma você não vai perder nenhum vídeo que tá aqui no canal. Demorou? É vato. Bom, galera, mais uma farpa em cima do Kevin, mano. Dessa vez ele falou que o Kevin deve desculpas pra baixada, mano. Ele magoou a baixada Santista. Se liga na resenha. Manda o 900 chamar ele de vovô. Tem 65 anos. Não tem, entendeu? 900. Eu aceitei tuas desculpas. Falou, irmão? Você mandou desculpa lá. Da hora, legal. Mas a gente tem que pensar antes de falar as coisas. A gente tem que pensar, irmão. Agora, tudo que eu falei do Kevin, eu não retiro. Tá? Pra deixar bem claro aqui, não guardo o rancor do Kevin. Ele vai seguir a vida dele, eu vou seguir a minha. Ele me magoou. Magoou porque eu pensei que ele tinha mais respeito por mim. Só por isso. E eu vi que ele foi um brincahão. Então, as minhas palavras eu não retiro. Porque eu não devo desculpas pro Kevin. Ele deve desculpas pra baixada. Por quê? Eu já produzi MC Barriga, MC Neguinho do Cacheta, MC Renatinho Alemão, MC Dinho da AVP. Eu tenho uma história no Funk da Baixada. Eu sou patrimônio do Funk da Baixada. Como Renatinho Alemão é patrimônio. Quando eu entrei, o Renatinho Alemão já tava. Entendeu? Danilo Boladão. Todos esses caras ficaram chateados com o jeito que ele falou. Até o vovô do Funk, tipo assim, ah, vocês são velharia, não serve pra nada. Entendeu? E ele só tá no Funk por causa de nós. Porque se nós não tivessem aparecido antes, eles nem sabiam que era o Funk. Ele não tinha nem o Funk em São Paulo. O Funk em São Paulo só tem por causa do Funk da Baixada. Entendeu, irmão? O Funk da Baixada já era uma realidade. O Funk em São Paulo só tinha rap. Certo? Eu sou a enciclopédia do Funk, rapaziada. Se quer discutir sobre Funk comigo, vocês estão fodidos. Porque eu sei a história de cada um. Eu não tô falando do Zimbabue, lá do Serafim. Poucos sabem que o Serafim, o empresário do Menor MR, é um grande repercussor do Funk da Baixada. Se não fosse o negão lá, o Funk da Baixada não tinha nem começado. O Menor MR, caralho, é mesmo, pá! Mandou um salve aqui. Um abraço aí, MC Menor MR. Moleque sensacional também. Ele veio aqui, a gente boa pra caralho. Moleque da hora, irmão. Da hora, ele da hora. Da hora. Então, irmão, pra completar, o Kevin eu não retiro nas palavras, que ele segue a vida dele, eu sigo a minha. Se fosse o Livinho, eu ia ficar mais chateado. Porque o Livinho, eu vivi momentos com o Livinho. Ah, entendi. Entendeu? A GR6, gravando o clipe, ele falando do Funk da Baixada. Uma vez o Livinho falou pra mim assim, Ruivô, eu não sou um cara tão feliz. Eu falei, mas por que, Livinho? Porque eu queria ter vivido mais o Funk da Baixada, porque ele é fã do Felipe Boladão. E o Negão da Penha era amigo do Felipe Boladão. Os Oidegato também eram de lá? Não, acho que os Oidegato eram daqui. É daqui. Da Zona Norte, aqui, né? É da Zona Sul. Entendeu? Grajaú. Ah, entendeu? De perto, de perto não. Grajaú, né? Ah, é. Acho que a história tem que ser... Bom, pessoal, eu sabia que eu queria falar um pouco do projeto dele com a GR6, ele tá em uma parceria muito grande aí com o Rodrigo GR6, né? Vai fazer um cypher do DJ Ruivo agora todos os meses. Se liga aí como é que funciona esse projeto aí. Respeitada, só isso. Só conta história quem tem, né? Quem não tem. E eu respeito a molecada, sabe por quê? Hoje eu gravo em média 50 MCs por mês. 50? 50. É trampo, hein? É trampo. E hoje eu não penso em... Ah, tu quer estourar os moleques? Lógico que eu quero. Mas os moleques às vezes vêm sem investimento. E o Ruivo não é um Rodrigo da GR6. Só que o Rodrigo é tão da hora que esse mês ele me convidou pra um projeto chamado Cyper do DJ Ruivo, Nova Geração. Caralho, que da hora. Que todos os melhores dos 50 que eu gravo no mês, o Rodrigo agora vai fazer um videoclipe e vai tentar contratar os moleques. Boa. Olha que legal. Olha aí o baba-ovo aqui, do Ruivo, né? Que os caras falam, ai, baba-ovo do Rodrigo. Mas cadê pra fazer um projeto desse? Quem faz? Entendeu? Eu gravo 50 moleques, tudo moleque da nova geração. E os moleques vão lá, Ruivo, eu vim aqui pra aprender. Eu acho a humildade da molecada foda. Entendeu, mano? Isso é bom, porque lá na frente, lá daqui 20 anos, eles vão falar a mesma coisa que você tá falando. Eu gravo com o DJ Ruivo, tá ligado? Tá entendendo, irmão? Pra mim isso vale mais qualquer dinheiro, porque dinheiro eu já tenho, irmão. Eu já tenho meu dinheiro, eu já tenho minha conta. Bom, galera, a última farpa foi em cima do DJ 900, mano. Pra quem não sabe, o DJ 900 é o DJ do Rian SP, né, mano? Ele falou que o DJ 900 não tem mérito nenhum. Qualquer DJ que pegar o Rian SP pra produzir, vai estourar. Então, tipo assim, o moleque não tá fazendo praticamente nada, ele quis dizer, tá ligado? Você liga aí. E é por isso que eu tô investindo em um estúdio novo. Eu não coloquei o elevador panorâmico pra ficar igual o 900 gravando só os famosinhos e falar que estourou. Aí fica fácil. Se eu botar a tua, não, como o DJ no lugar do 900, tu vai gravar o Rian, tu vai estourar também, parceiro. Se prepare, então, que eu vou tomar só o Rian. Vai, viado! Vai, viado! Gravar é o Rit por semana. Vai! Eu faço uma aposta! Eu vou gravar o Rit por semana. Eu faço uma aposta! Rodrigo, pode me ensinar. Eu pego o meu carro... Eu te ensino. Eu te ensino a ter carro. Eu pego o meu carro importado. Eu ponho o meu carro importado pra sorteio aqui se não colocar tu no lugar do DJ 900 e gravar o Rian, gravar os caras e não estourar o som. Esquece, esquece! É, viado! Não quero saber de nada. Porra! Entendeu, viado? Então, assim, irmão, as pessoas têm que ter a humildade de respeitar. Se eu sou o vovão do funk, e o Cidinho General que eu já produzi? Ô, 900! Cidinho. 900! Tu já produziu o Cidinho General? Tu sabe quem é o MC Cidinho General? Pergunta pro Cidinho General quem é o DJ Ruivo, que ele vai te falar. Entendeu? Tu já produziu o Renatinho Alemão? Tu sabe quem é o Renatinho Alemão, parceiro? Tu sabe quem é o Danilo Boladão? O MC Barriga, Dinho da VP? Entendeu, irmão? É isso, parceiro. É respeitar a história. Não é desprezar a molecada. Porque eu gravo a molecada. Eu amo a molecada nova. Eu amo. Meu filho tem 10 anos, parceiro. Meu filho adora... Ele dá música já? Meu filho adora o Kevin. Ele é fã do Kevin. Pô, esperreca, tchau. Meu filho canta. Entendeu? Meu filho é fã do Kevin. Meu filho toca teclado pra caralho, irmão. Caralho, isso é da hora, hein? Moleque tem 10 anos. Fábio Júnior. Um beijo, filho. Te amo, filho. Fábio Júnior? Fábio Júnior. Saiba, Fábio Júnior. Só que eu vou ser empresário dele, viu, Rodrigo? Não, eu vou ser empresário dele. Eu vou ser empresário dele. Deixa eu brigar aqui. Eu vou ser empresário dele, cara. Bom, galera. Eu recebo muita mensagem todos os dias da galera perguntando pra mim. Mano, como é que vocês editam tanto vídeo por dia? Cinco, seis, sete vídeos? Mano, é fácil. Depois que eu encontrei a PC Express, aumentou muito a minha produtividade, mano. Eu cheguei lá e falei pros caras. Mano, eu quero um computador bom pra editar vídeo. Eles montaram pra mim o melhor computador dentro das minhas condições. Mano, se você quiser computador pra gamer, computador pra trabalhador, Mano, os caras fazem sempre o melhor pra você e tudo com o melhor preço. Pode pesquisar, mano. Os caras estão na Santa Efigênia e é o melhor preço da região. Eu sei porque eu não gosto de gastar dinheiro. Então eu procuro sempre um lugar mais barato. E, mano, se você mora em São Paulo, capital, eles entregam na sua casa o computador. Os caras são fenômenos demais. Se você mora em outros lugares do Brasil, eles mandam entregar via correio. Você é louco. Esquece, tá estourado. Procura a PC Express, o número de telefone, o endereço tá aqui, o site tá aqui e o link tá na descrição do Instagram, demorou? Tamo junto. Bom, galera, vou dar minha opinião sobre esse vídeo. Mano, foi polêmico pra caramba. Gostei muito da participação do DJ Ruivo lá no mini podcast, né, mano? Realmente ele vai ter muita visualização aí, tenho certeza. Às vezes vai pegar mais visualização do que muito MC que foi lá e não falou nada, mano. Então o cara realmente é 880. O cara é com pistola. Então se ele tiver que falar, ele fala mesmo. Não tem papas na língua. Farpou o Kevin, farpou o Livinho, não tem medo de nada. Falou que o sequestro do Livinho era fake, coisa que eu não tinha visto ainda. Não sei se vocês já tinham visto isso daí, mas eu não vi em lugar nenhum. E, mano, é isso aí, mano. Espero que ele participe de outros podcasts aí pra gerar mais corte pra nós, demorou? Bom, galera, esse foi mais um vídeo. Espero que você tenha gostado. Comenta aí abaixo, mano. O que vocês acharam da participação do Ruivo lá no mini podcast. E, mano, quero saber a opinião de vocês também sobre as farpas, né, mano? Porque foi bombardeio do início ao fim. Tô de olho nos comentários, demorou? Tamo junto. Tchau, tchau.